Eu tinha prometido para vocês que ia fazer o teste do 22 Magno no sabão, né? Teste de expansão, aí eu tenho dois tipos de munição aqui que eu vou fazer o teste, eu comprei o sabão Eu tenho essa aqui, a Target da CBC, que é uma munição jaquetada, não é ponta oca, ela é para cortar, né? E tenho essa outra aqui, a Hunter 22 Magno da CBC Ela é uma munição ponta oca Então, eu acho que um resultado bom de expansão vai ser essa aqui, né? Aí eu vou testar ela nessa barra de sabão com 22 Magno E vou postar o resultado para vocês verem aí Eu tenho outras munições aqui, mas eu não vou fazer tudo de uma vez, só que não fica muito grande E eu não sou muito massa de negócio de editar, essas coisas, né? Mas pode ver que essa munição aqui, ó Ela é ponta oca e eu vou ter jaquetada, tá vendo? Então, eu vou testar, eu vou tirar aí uns 5, 6 metros Eu vou tentar colocar o filmar para filmar Eu estou sozinho, não tem ninguém para filmar para mim Aí eu vou num lugar seguro Vou postar e aí com essa munição target aqui, ó Eu vou tirar em uma viga Só para fazer um teste e lavar em uma viga Aí eu vou postar o resultado para vocês também Eu faço um outro vídeo no resultado da target e um vídeo da Hunter Então, eu vou ver qual que corta e qual que desgraça mais, né? Que faz mais expansão Na verdade, isso aqui não tem nenhum fundamento científico Mas se a gente não tem acesso à gelatina balística Então, vamos testar meus sabão, né? Que é o mais próximo que a gente chega, assim, desse dado do corpo humano Aí eu vou dar um pause no vídeo aqui Vou preparar tudo e depois eu volto com o vídeo e posto para vocês A barra de sabão, tá? Pode ver que está intacta Aí eu vou atirar uns 10 metros de distância Daqui assim, avisando o YouTube que aqui é um local seguro, tá? Não tem perigo, estou na nossa propriedade aqui Não tem perigo de nada Eu vou tirar dessa distância aqui, ó Aí eu vou posicionar o celular lá E fazer o tiro Aí depois eu volto novamente para conversar com vocês Para vocês, o carregador do rifle E a munição, ó CBC Ponta Oca Não sei se dá para ver direito Vamos ver se dá para ver A claridade aqui não sei se dá para ver Mas é a CBC Hunter Ponta Oca, tá? Vou fazer o tiro lá e depois eu volto aqui Conversar com vocês Vou fazer o vídeo sem corte Para a gente ver o que aconteceu com o município Eu tenho que passar na seca aqui para pegar o sabão Que cai para o outro lado É uma desgraceira boa, hein? É doido, moçada Olha O tiro foi bem centralizado Olha o tanto que expandiu lá dentro Eu vou dar um pausa aqui Vou dar um pausa aqui E vou... E varou, tá? E varou ainda E vou... Vou descecar, vou abrir isso lá em casa Depois eu ir fazendo outro vídeo para mostrar para vocês Aí, pessoal Vamos ver o resultado agora do tiro com a muniçãozinha A município Hunter da CBC Ponta Oca Essa aqui, ó Essa é uma muniçãozinha bruta Muito boa, viu? A expansão dela foi impressionante Olha aqui O tiro foi bem centralizado Tá vendo? Aí expandiu a barra de sabão Vou botar o perfil Olha o regaço que fez Olha dentro da barra Agora eu vou tentar posicionar o celular aqui Vou cortar para vocês verem aqui Tá? Já está tudo classificado aqui A barra de sabão, né? Não sei se vai dar certo Porque a gente não tem futuro para filmar E nem sei fazer isso Estou aprendendo agora, tá? Já que vocês me desculpem Algum erro que eu tive aí Mas A gente está tentando Fazer um conteúdo aí Que faltava aqui Vamos abrir aqui para ver Olha só Olha o estrague Você pode ver, ó Ela continua expandindo E varou A entrada E aqui a saída Fez um regaço bonito, hein? Olha onde saiu Mas olha A desgraceira que faz Aqui foi bem centralizado Espero que você tenha gostado Eu vou fazer Eu tenho outras munições ponta-ouca Aí sim que eu comprar mais barra de sabão Porque essa aqui já era Eu vou fazer mais um vídeo Para vocês botarem aí Beleza? Um abraço para todos aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir